Começamos o episódio de hoje na Premier League 30ª rodada contra o Brentford. Vamos encarar também o Stoke City para chegar no terceiro jogo mais do que decisivo. Encarando o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Primeiro jogo vencemos por 2x1, jogamos por um empate cara e tem tudo para a gente passar. Além disso ainda temos o Leeds United e saberemos se o United vai conseguir sair dessa quinta posição e chegar ao G4 que dá vaga para a próxima Champions e quem sabe a gente começar a sonhar mais alto ainda tentando até o título que não acontece há muito tempo. Só vamos então molecada para mais um vídeo do Perebinha lembrando que a série O Canal é um oferecimento de OneFootball o melhor aplicativo de futebol do planeta que transmite a Bundesliga 0800 e ainda é claro tem todas as informações dos jogadores, mercado da bola, libertadores, Champions League e ainda os melhores momentos do campeonato brasileiro. Tá perdendo tempo, baixa agora pelo primeiro link, é disponível para Android e iOS e é 0800 né mano, vai deixar escapar essa? Vem que vem neguinho, olha só o pericão, ele tá ficando cada dia mais forte e a bola tá rolando, vamos ver se o musculoso vai resolver a parada. Jogada aí do Brentford, cruzamento, a batida linda de fora mas foi longe do gol, ele briga, ele recupera, vem pericão da massa aí, vai pra lá que eu vou pra cá ele traz ela, rola pra entrada pro Van de Beek e botou dentro, é gol do Manchester United, Cristiano Ronaldo, Perebinha e o Van de Beek Esses três tão comendo a bola. Lançamento pro pericão, vamos bater de fora da área, uma paulada de muito longe mas cara, foi um chute bem forte, porém sem direção. Tem bola, ganha pro Manchester, rola e o Pogba de três dedos no Pereba solta a pancada, espalma o goleirão. Escapa, vamos, segue, vai pra dentro, marcação, vem pro pai, o cara não dá o bote e tomou, tomou, ficou na saudade de Perebinha, cruzamos em cima do Álvaro. Segunda etapa aí o Pereba que penteada é essa, olha a batida de longe no cantinho, a gente tá buscando meter um gol do meio campo no episódio de hoje, tô mentindo não, olha aí o rolinho, caraca, onde você vai mano, é estilo futsal bebê levou, toma, toma, quer de graça, o Pereba musculoso, ele tá com um chute muito mais forte pediu essa bola, já tentou levantar, mas levantou errado. Segue o lance, vai ganhando, ganhou, bateu golaço a metenda do Breit pode tá de sacanagem. Gol do Manchester, Perebinha, Perebinha é o pericão, já pede bola nossa mãe, que isso, Pereba pede Cristiano, tocou, boa bola, Perebinha, o Cristiano tá pedindo, mas aí a gente vai abrir a jogada, é na direita aí o tapa na moral, Cris, manda de calcanha pro pai ele tentou, velho, bola segue ainda com o United Perebinha, pediu bola, vamos encarar, vamos Alambretim, Alambretim, olha o golaço, olha o golaço Gol do Manchester United e o Baiter é dele Pericles Pereira da Silva é o Puskas desse ano eu não tenho dúvida disso Chapeleta no zagueirão, bola na gaveta que é mais o que, mano? só um gol do meio campo pra superar esse Puskas aí só um do meio campo ele chegou, ele dominou, ele encarou toma Alambretim, quer de graça pancada com o pé que é ruim vamos dizer que é o ruim dele se bem que não tem nenhum golaço do pericão estamos aí na barreira, cobrança de falta no travessão, malandro vem Perebinha pra tentar sair a cabeça indo errado acabou a partida 3 a 0 gol Puskas aí nessa temporada sem dúvida vai pro cara tirou até a camisa e tá exibindo o músculo olha como ele tá forte, mano já tá cheio aí, ó já tá trincadão o Pereba com essa vitória a gente finalmente chega ao grupo de acesso pra Champions League seguimos aí 7 pontos do líder Liverpool acabamos descansando aí contra o Stoke City o time venceu por 1 a 0 excelente segue a mesma diferença e agora vamos enfrentar o Real Madrid e a artilharia da Champions League tá com o Pereba 6 gols a gente marcou, é claro, a maioria aí com a camisa do Barcelona Barcelona de azul aliás, Real Madrid de azul a gente jogando de branco é o pericão da massa que dá saída vamos pro jogo valendo vaga nas quartas de final ó, já perde essa bola lança, lança sai do impedimento o Pereba dominou já olhou mandou que isso estamos, mano sempre buscando aí um gol de longe Cris com o Pereba do Pereba lá na ponta esquerda lançamento Cristiano Ronaldo marcado pelo Militão Aspilicueta bate pra fora Perebinha espera o contato ele não vem a gente abre a jogada e pode ser top, hein é só devolver devolveu no Pereba ah, velho o corte não funcionou contra-ataque contra-ataque bola do Papai Cris no Pereba ficou na boa chute pra fora e que palada foi essa toma essa devolveu também o Sancho tá livre o Pereba já viu tocou de biquinho rede é gol do Manchester United assistência do pericão gol do Sancho 1 a 0 agora o Real tem que fazer 2 pra levar pros pênaltis Perebinha Perebinha coloca a bola lá por cima na moral chegou pediu cruzamento pro Sancho bola devolvida o Cortoa salvou Real Madrid tentando de todas as formas olha a bola com o Modric espanou em cima da marcação o Sancho tá disparando o Pereba já viu meteu bola mas eu forcei o passe não ele tomou ele tomou e mandou olha o pericão olha o pericão vai vai mano limpa a jogada ele não é fominha ele toca pro Cristiano Ronaldo gol do Manchester United Perebinha e Papai Cris que dupla é essa tá acabando a partida Cristiano Ronaldo dispara Perebinha no mesmo esquema recebeu essa na linha de fundo as pelicueta não mano vem vem quente vem quente se passasse meu irmão se passasse pericão o embrasado já pediu bola ela tem desvio na marcação mas sobrou ainda com ele e tentou o toque quase se o Porto A não marcasse a trave fim de jogo estamos classificados para as quartas de final Sancho e Cristiano Ronaldo os dois gols com a assistência do pericão e se liga quem está classificando para a próxima fase o Anderlecht passou o Paok também o Barcelona 3x2 no esporte o PSG dois ex-times nossos avançando e o Olympique de Marseille eliminou o Chelsea e o Bayern de Munique passou o Leicester City passou e é claro o nosso time encarando agora o Leeds United reta final da Premier League não podemos tropeçar tem que fazer a vitória e o Cristiano está no banco vamos abrir essa jogada ah não tem ninguém não tem ninguém teve bom que a gente chegou a tempo aí o pericão vamos encarar vamos encarar vai vir cara vai vir toma os caras vêm igual louco leva mano leva não tem outra situação vai que é tua Pereba vai que é tua Pereba cortou para lá eu vou para cá tu vai para ali bola no meio para o Van de Bic gol gol do Manchester United van 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 abre o placar mais uma assistência o Perebinha está virando um garçom e tanto hein mano Van de Bic aí com o Sancho buscou lançamento para o Rashford já parou para o Pereba a bola foi longa Cristiano Ronaldo entrou agora agora tem jogo mano agora tem é a dupla é a dupla do momento tentamos uma graça ali não deu rolê para o Van de Bic ele devolveu o Pereba chutou para o gol zagueiro e goleiro não se entendem vai ter a última chance time última chance time última chance time bota para correr ainda não ainda não vai vai aqui curtinha curtinha vai papai Cris passando está lá no meio o Rashford está por ali o Pereba tenta cava a falta e fim de papo 1x0 só mano e o Pereba caído aí no final do jogo só falta ter se lesionado voltando a Premier League agora para encarar o Paok aliás Premier League não né mano Champions League é o nosso adversário aí já das quartas de final Perebinha já domina abre o jogo vem descendo comigo irmão só manda só manda e passa também Perebinha na linha de fundo é o terror ganhou na sorte agora cruzou para o Sancho milagre do goleirão chega pericão chega na boa mano borra borra a bola aí sim bebê aí sim bebê foi para lá que eu fui para cá eu tentei passar ali ainda deu bom ainda deu bom aí não aí a gente foi fominha demais menos fominha Pereba menos fominha dá o tapa aí para o Sancho calcanharzinho assim papai assim bebê gol do Manchester United Perebinha perebinha troca de passes o Rashford está passando o Pereba já viu meteu o bolão pediu na entrada da área para soltar aquela pancada arrega sua rede com tudo gol gol do Manchester United o segundo dele o embrazado muita gente está falando que a gente não está metendo a quantidade de gols que fizemos quando chegamos lá no Barcelona mas tem que falar a verdade a gente está dando muito mais assistência hoje que está saindo um gol atrás do outro aí nas quartas da Champions segundo tempo bola rolando a gente já vai em busca do terceiro para matar essa parada no primeiro jogo bola aí para o Rashford vai nossa mano ela não entrou Perebinha perebinha limpo o primeiro vem saindo do segundo levou vantagem vai soltar a bomba aí do meio campo do meio campo pereba o time deu uma cansada no segundo tempo mas o perebinha não ele segue na velocidade vamos que vamos marcação está ali solta por retado o goleiro defende vem no rebote e defendeu de novo vem na sobra tentamos a terceira mas a bola já tinha saído pericão escapou da falta soltou o passe aí vem ah no jeito no jeito no jeito que ele adora no cantinho hat trick gol do pericão para o Manchester United para praticamente deixar muito bem encaminhado essa vaga aí para as semifinais será que a gente consegue o tri da Champions seguido e por clubes diferentes mano seria espetacular e eu acho que inédito né e acaba o jogo levando essa bola para casa fazendo gol cuscas no episódio de hoje tentando até bola do meio campo esse é o nosso mini monstro cara tamo junto sempre e até o próximo vídeo tchau tchau tchau